Seguinte rapaziada, estamos aqui para iniciar mais um vídeo aqui para vocês Estamos aqui hoje na Rua do Grau, rapaziada Que é de moto, aqui em Leguabas E a gente vai filmar um grau para vocês aqui Está muito barulho, não tem como fazer ainda Mas fica no grau, top aí Foi na grau, ó Quero estar doido Esse cara está com medo, tá? Nossa, assim é da hora, eu tenho que acender Está doido, eu tenho nem medo, não tem mais Vai Tá me dando tiro, mano Não, mas nunca na vida Chama Esse cara é tudo louco Não dá, mano, tem que dar uma morte ir, não vai Ai, meu Deus do céu Muito louco, ó Não dá, mano, tem que dar uma morte ir, não vai Agora, ó, uma flota Ele precisa só estar branca Ai, que fio Só toma um boquete Nossa, eu perdi isso, que rastrola É, na cruzada, que falada É, na cruzada É, na cruzada É, na cruzada, que falada É, na cruzada É, na cruzada Ele está indo para o barco. Ele está indo para o barco. O que? O que? Raspa Raspa Melhor trabalho para borrar tudo o que é stracking Corta! Mano, ori, Udo não corta! E aí E aí E aí E aí E aí Ah, que filme Boa sacada E aí 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 Eu também, porque o corte é bonito pra caralho Deixa ele pegar o CD Você tá filmando no capacete? Eu já tô me escolhendo no canal lá Você tem canal também? Ô louco Manda no WhatsApp, dá um anuncio lá no canal nosso Você ia dar de frente Manda no WhatsApp, dá um anuncio lá no canal Tá uma hora sai Tá uma hora sai Eu não empinado, não empinado É, faz uns 4 meses que eu tô sem moto 80 80 E aquele farol? Apaga o farol Apaga o farol Apaga o farol Apaga o farol Farol, abaixa o farol Apaga o farol Então rapaziada Esse foi o vídeo aí de grau que vocês viu rapaziada Não deu pra gente terminar o vídeo ontem Por motivo que vocês viu que tava escurecendo Eu resolvi terminar o vídeo hoje Já na casa da gente Já na casa, na verdade eu tô na casa do Cristiano Que é meu primo Então se vocês querem mais vídeo de grau Deixa aqui nos comentários E eu também tô aprendendo uns grauzinhos Então a gente pode fazer uns vídeos aí Meu e do meu primo Treinando grau aqui pra vocês Fechou? Então se você gostou do vídeo Comenta aqui se vocês querem mais vídeo Deixa aqui o comentário Deixa aqui que a gente vai tá lendo Vai dando um amei nos comentários aí E também segue a gente lá na página do nosso Instagram Tem o Instagram do canal Tem o nosso Instagram aqui Corre lá e segue a gente Não deixa de perder nada Lá sobre o canal Que tudo que tiver A gente vai catar e filmar lá no Instagram Lá vocês vão ver em primeira mão Fechou? Que os stories mais chave Como diz o Michael Aragão Tá lá no nosso Instagram Fechou? Então rapaziada Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários Que se vocês querem mais vídeo assim De grau Se vocês quiserem Deixa aqui nos comentários Que a gente vai tá trazendo pra vocês Fechou? E... Só quero que vocês aqui Compartilhem o canal também Com um dos seus amigos aí Pra gente chegar logo aos meus inscritos Fechou rapaziada? Que aí chegando aos meus inscritos A gente vai tá sorteando alguma coisa Pra vocês aí Fechou? Então deixa aqui nos comentários Aqui se vocês querem Que a gente chegue logo aos meus inscritos E se vocês querem mais vídeo de grau Fechou? Então deixa muito seu like Valeu mais um abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau